Novena de São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São José, vós que de Deus Eterno recebestes o especial privilégio de nos defender dos espíritos do mal na hora da nossa morte, humildemente vos suplico, sede atento à prece que vos dirijo, confiando em vossos méritos de esposo da Santíssima Virgem Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Suplico-vos, bem-aventurado São José, pelos vossos merecimentos, obter do Altíssimo que me seja concedida saúde, a mim e a todos os meus. Bem sei que por vosso intermédio os vossos devotos alcançaram de nosso Senhor Jesus Cristo as graças que vos são solicitadas. Sois o padroeiro de todos os que trabalham e ganham honestamente o seu pão de cada dia. Sois o protetor das criaturas honestas, desambiciosas e pacíficas. Sois o guia dos moribundos e o seu defensor contra as ciladas dos demônios na hora da morte. Por todos os vossos méritos e graças especiais de que gozais, junto a nosso Senhor Jesus Cristo, rogo-vos, castíssimo Esposo de Maria, obter da misericórdia divina o favor que pela vossa intercessão apresento aos pés de Deus. Faça seu pedido. Faça seu pedido. Faça seu pedido. Bem-aventurado São José, sois o nosso auxiliar e nosso protetor, quando nas tribulações invocamos o vosso nome, sede, pois, propício a minha prece. Senhor Deus eterno, justo e misericordioso, que estabeleceste São José, guardião de vossa família aqui na terra, concedem-nos que pela intercessão sua sejamos agraciados com o favor que vos rogamos, nós que somos devotos do vosso glorioso Santo, Esposo da Virgem Maria. São José, luz dos patriarcas, rogai por nós. São José, defensor de Jesus, rogai por nós. São José, espelho de paciência, rogai por nós. São José, esperança dos enfermos, rogai por nós. São José, patrono dos moribundos, rogai por nós. Terminamos o quarto dia da nossa novena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.